Olha só, faleceu no último final de semana em Teresina, o senhor Ribamar. Põe a foto dele aí, por favor. Tá aí, ó. Senhor Ribamar, esse bigode, torcedor fanático do Piauí Esporte Clube. Ele costumava acompanhar todos os jogos do seu time do coração. Outra foto dele. Tido pela própria diretoria do Piauizão Vibrante, como torcedor símbolo do clube, o senhor Ribamar chegava a alugar uma van. O irmão colocava toda a família dentro e devidamente uniformizada, viajava para ver os jogos nas cidades do interior do estado. Outra foto. A diretoria do Piauí Esporte Clube divulgou nota de pesar em seu site oficial e nas redes sociais do clube. As nossas condolências à família do senhor Ribamar.